Tê, 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 tê. É lindo de ver. O carnaval do SBT. Joga, meu rei. Sou do bloco, sou da rua. A tapa que agogou. Xé, queré, beijo na boca. É nesse toque que eu vou. Ficindo na avenida um som da percussão. Na levantada, batida. Bate, bate coração. SBT Folia no Carnaval do Brasil. A melhor transmissão do maior carnaval do mundo na sua TV. Tchau, tchau